Fala moçada, beleza? Aqui é o Lisandro da Sacolaria. Em um dos meus vídeos anteriores eu havia mencionado que eu estava utilizando um Power LED UV de 100 watts para gravar as minhas matrizes que estava me dando um resultado de qualidade de tela muito bom, porém eu estava tendo aquela questão ali de ter que esperar 20 minutos por se tratar de uma lâmpada de apenas 100 watts. E agora eu coloquei lá uma lâmpada halógena palito de 2000 watts que eu achei aqui no Mercado Livre, coloquei lá na gravadora e agora nós vamos começar a usar ela para ver o que vai virar. A questão era que antes a minha produção era teste e eu não fazia problema eu esperar 1 minuto, 10 minutos, 50 minutos para ter uma gravação de tela. Agora a minha produção está se tornando um pouco entregar várias sacolas em um tempo muito rápido, então eu não posso mais esperar 20 minutos para ter uma matriz gravada. E é como eu mencionei em um vídeo aqui anterior, tudo que passar de 2 minutos em questão de gravação de matriz na serigrafia é perda de tempo. Então você tem que buscar uma fonte de luz, uma qualidade de gravação de tela abaixo de 2 minutos. O meu próximo passo vai ser colocar uma lâmpada UV, é uma lâmpada se eu não me engano de 2000 watts também, porém ela é UV puro. Tem dessa lâmpada no Mercado Livre que custa 1300 reais com reator e tudo e tal. Então o meu próximo passo é colocar essa lâmpada aqui na minha gravadora. Por enquanto nós vamos aqui de halógena, 2000 watts, é uma lâmpada que eu achei no Mercado Livre. Segundo a ficha técnica dela lá, ela tem a vida útil de apenas 300 horas. Então agora vamos começar a testar hoje, eu vou gravar a primeira tela com ela, vou filmar aqui em tempo... Não vai ser em tempo real porque eu tenho que fazer algumas pausas, andar, gravar, jogar água e tal. Essas coisas eu não vou filmar porque todo mundo já sabe como que faz. Mas eu vou manter vocês informados aqui a respeito e também eu vou colocar o link da lâmpada que eu comprei. Se der certo aqui é claro, pra quem tiver interessado em colocar uma lâmpada parecida aí na gravadora, possa adquirir. Eu já aviso que ela esquenta muito, então eu já estou pensando aqui como que eu vou fazer. Eu tenho que pôr um ventilador lá pra resfriar. Então pessoal, continuando aqui o nosso vídeo, eu vou fazer aqui mais uma pincelada a respeito do que eu faço pra minha tela ficar mais roxinha aqui no meio e mais claros aqui no canto. Por que que eu faço isso? Eu faço isso pra não ter que vedar a minha tela com fita. Porque dessa forma eu passo emulsão em toda a área da minha tela e aí ela vai polimerizar lá na lâmpada e eu não vou ter aquele problema de ficar com o espaço sem emulsão aqui e nem aqui, nem aqui e ter que passar fita de vedação. E aí eu vou fazer esse vídeo, ele é um pouco repetitivo porque eu já fiz vários vídeos sobre isso. Mas então o que que acontece? Você pode ver que nesse caso aqui eu estou utilizando uma tela de 50 por 60. A minha calha, ela é uma calha de 45 centímetros. Então ela fica, se eu coloco ela todinha no canto pra cá, fica sobrando um espaço de 5 centímetros pra lá. Então o que que eu faço aqui? Eu coloco a minha calha primeiro no canto de lá, inclino ela pra depositar a emulsão e aí eu passo a emulsão com a puxada bem firme e uniforme. Aqui no final, em cima, você inclina a calha pra trás e espera a emulsão voltar pra dentro da calha. Ó, você vê que eu já consegui emulsionar um lado. E agora, aqui do outro lado, eu viro a tela por dentro. Sempre, a última camada de emulsão que você vai passar deve ser do lado de dentro. Ok? Por quê? Pra você ter uma tela com uma formação de relevo. Ó, aí agora a tela ficou desse jeito, com o meio mais escuro e ficou com esses excessos nos cantos. Agora, simplesmente, a gente retira os excessos. Como que eu retiro os excessos? Posicionando a calha nessa posição aqui, ó, inclinada pra trás. Se você passar a calha desse jeito, você vai retirar o excesso de emulsão que ficou nos cantos. Não se preocupe que a emulsão que tem no meio, aqui aonde você vai gravar, não vai sair. Só porque você tá passando a calha retirando os famigerados excessos. Fala, moçada. Então, nós estamos aqui agora, onde acontecem as gravações. O vácuo da máquina já está no doze ali. Agora, vamos ligar essa lâmpada. Aqui eu não consigo ajustar o foco. Esse celular aqui não é igual ao antigo. Mas agora, vamos gravar aqui por dois minutos. Pessoal, então, aqui nós temos a matriz que eu acabei de gravar com a lâmpada de dois mil watts. Olha só. A minha emulsão, ela já estava na geladeira faz vários dias, tá? Por isso que ela ficou com esses tipo risquinhos, assim, ó. Com as bolinhas e tal. É uma emoção que não foi, tipo, misturada hoje. Então, por isso que ela deu esse aspectozinho aí. Mas, na gravação, ficou top de linha. Olha só. As retículas. Abriu tudo com dois minutos. Eu só mostrei a vácuo para a tela. Joguei lá, rapidinho abriu. Ficou muito resistente a emulsão. Porque aqui, eu não sei se vocês sabem. Mas, assim que eu tiro a tela da água lá. Eu costumo enxugar a tela com tecido. Uma camiseta 100% algodão. Para retirar possíveis excessos de sensibilizante. De emoção que não polimerizou. E aí, o que acontece? Quando a lâmpada é fraca. Aqui, a emoção, ela fica meio que pregando. Essa lâmpada aqui, por exemplo. Ela não é fraca. Eu enxuguei a tela por dentro e por fora. E os dois minutos que eu deixei. Revelou tranquilo. E agora, nós vamos imprimir. As sacolas com essa emoção aí. Com essa tela revelada na lâmpada halógena de 2000 watts. Da GE. Por enquanto, é só isso. E vamos partir para a impressão. E aí E aí E aí E aí Obrigado.